Olá pessoal, vamos fazer mais um trabalho hoje? Vou fazer esse vidro aqui pra minha irmã, esse vidrinho pequeno de palmitinho, é tão fofinho, né? Ela guarda pipoca, ou dá pra guardar outras coisas também. Aí eu já passei o primer pra secar bem, e agora como a tampa é dourada, e eu não vou mexer na tampa, eu vou tentar pintar com ouro velho. Se não ficar bem, eu vou passar outra tinta por cima. Vamos ver como é que fica. E pessoal, fica até o final, que eu vou mostrar vários vidros de palmito que eu fiz. Bem bonito, bem diferente. Diferente, assim, não, mas ficar tão bonito. Então fica até o fim, esse vídeo vai ser bem curtinho, bem rápido. Vamos passar esse aqui, vamos ver. Eu demarquei em cima, embaixo aqui, que depois vou botar uma fita, pra ver como é que fica. A gente pensa numa coisa e tenta fazer, vamos ver se fica igual o que a gente pensou. Eu vou passar o rolinho, eu acho, ó, que é certinho, tá, mas não. O rolinho, como é bastante tinta, né. Vamos dar duas de mão. É bem bonita essa cor, acho que vai combinar com a tampa. Vamos dar a primeira de mão, ver como é que fica. Porque eu pensei em outras cores, mas não sei o que que seria bom com a tampa dourada. Eu vou fazer uma decupagem também. Eu não vou pintar todo ele, vou deixar uns espaços sem, pra aparecer o que tem dentro. Que fica bem melhor do que aqueles que a gente pinta todo ele. O mais demorado é a pintura, que o resto é bem rápido. Então, vamos lá. Eu vou secar, e vou passar a segunda de mão. Pessoal, já passei as duas de mão. É um metal color, ouro velho. Passei duas de mão. Agora, vou tirar a fita que eu coloquei aqui. Agora, vou pôr uma decupagem. Eu vou colar com cola branca. Tô usando essa. A decupagem, eu peguei da internet, imprimi a laser, e passei goma laca em color, frente e verso. E recortei. E recortei. Acho que vai ficar bem bonito aqui, hein? Eu tava pensando de pôr uma fita aqui, não sei se vou pôr antes ou depois. Deixa eu ver como é que vai ficar. Eu vou pôr por cima a decupagem. É isso aí. Deixa eu pegar uma tesoura. Então... Essa fita que eu vou pôr é um viés pra roupa, mas dá bem pra pôr nos vidros. Fica bem legal. Vou pôr essa marrom aqui, que daí vai ficar bem legal com esse dourado, ó. Eu vou colar com a cola de EVA, que ela cola bem... Para außer a chale REALanja. Vou pôr as bandas. Depois, dentro de toda sa�� a ser benefit internação de industrial. Se cautious, conf trophograph os seus 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 temos. Porqueowanie É isso aí. Joana, quem já faze. Olha que bonito que fica Essa cor ficou bem legal Eu tenho que esperar um pouquinho Essa cola secar Depois a gente cola a decupagem Olha só assim já fica bonito né Olha a tampa dourada Olha que show Mas eu vou pôr uma decupagem Deixa eu ver na que foi a emenda aqui Passar cola branca Olha a tampa dourada Tampouco mais pra cá E vai ver E vai vir E vai vir E vai vir E vai vir Tem que alisar bem para não ficar enrugada, mas cuidado para não rasgar. É bom botar um plástico em cima, mas eu não me dou bem com o plástico. Agora eu vou botar do outro lado e dois lados vou deixar sem, senão vai ficar muito cheio. Agora já enrola. 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 Acho que a minha irmã vai adorar. Tomara que sim. Aqui vou botar mais uma colinha. Já vou mostrar os outros vídeos para vocês. Vou esperar secar isso aqui e passar um verniz. Olha como fica bonita as figuras tiradas da internet e imprimidas a laser. Impresso a laser. Passa com uma laca. A única coisa não dá para pegar figuras muito clarinhas, muito cheias de detalhes pequenos. Que daí não dá certo. Tem que ser umas cores vivas, desenho bem definido. Aí fica bem legal. Agora vou passar o verniz geral. Eu vou passar só aqui onde é que tem a decupagem e onde foi pintado no vidro. Não vou passar. Vamos lá. Eu vou passar na fita também, pra ficar bem firme, né? Ela endurece. Vou passar na fita também. Fica estacionado. E aí, mais gente pode ver, pode assistir, pode aprender. Não custa nada dar um like. Gosto muito quando vocês comentam também, fica tão legal. Não precisa só elogiar, pode dar uma opinião, uma dica. Vou botar mais aqui. Ai, ai. Gostei do meu vidro, ficou bem legal. Gostei do meu vidro. Tchau. A tampa eu não vou mexer porque ela é dourada e vai ficar assim, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês os outros vidros que eu fiz durante a semana. Eu fiz esses aqui, ó, com o nome dos alimentos, vou mostrar dois só. Eu fiz azul também, acho que eu já mostrei pra vocês, fica bem legal. Esse aqui é o cerâmica. Olha como fica bonito. Fiz esse aqui, acho que eu já mostrei pra vocês. Esse aqui eu também pintei com betume color, com amarelo queimado. Esse aqui eu pintei com fússia, uma cor bem diferente, ó. Ficou bem legal. Daí, ó, a gente põe o mantimento aqui dentro, aparece. E esse é o de hoje, que eu amei o resultado. Deixa um comentário aí, pessoal. Ajuda dando um like. Até mais, até o próximo. Beijo.